Oi gente, tô gravando aqui mais um vídeo de cachorrinho. Eu tive que tirar eles lá da casinha, porque tava muito quente. Olha só, são muito fofos. Aí eu coloquei eles aqui. Aí eu tô filmando eles. Olha eles andando, já tá quase andando. Tá engatinhando agora. Mas agora ele já tá quase andando. O pai cuida do filhinho. Deixa eles aqui. Olha pra ver se agarrou. Ai, andou! Ai, meu tio, já que fofa! Ô todo, você para que a riqueza fica brava com você! Ó, ele defendendo o filhotinho, mãe. Olha só, que fofo. Então, eu acho que ele mordeu. Vou colocar esse aqui. Ele morde essa. Olha lá, mordendo essa, brincando. Olha só, brincando. E as entende, Maria? Olha só, brincando. E as entende, Maria? Eu não vou amassucar. Eu não vou amassucar. Não pica. É, não vou pegar. Não vai pra pegar. Olha aí, aqui tá cheio de canapoto. Olha aí, brincou com ela? Essa ali, tá mamando. Essa, tadinha. Tá brincando. Deixa aí, Dani. Não é pra eu ficar pegando não, viu? Ela se acordou. Ela se acordou. E a riqueza acordou. Não senta aí, não, Dani. Você desce o que aqui, gente? Você desce. Tá andando. Eu já estou andando. Tá bom, tá. Eu já estou perdido, tá? Eu já estou perdido.